Em novembro, Portugal vai doar ao Brasil 400 mil doses da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19. À margem de uma conferência na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, o Ministro da Saúde brasileiro elogiou a cooperação bilateral entre os dois países. É um gesto que nós recebemos com muita alegria, que simboliza a solidariedade e o grande compromisso que existe entre Brasil e Portugal. Isso demonstra o esforço em ampliar o acesso a vacinas no mundo inteiro. Hoje, trabalhamos com a perspectiva de ampliar e fortalizar os sistemas de saúde de acesso global e o acesso à vacina, sobretudo nos países que não têm vacina. Então, é um esforço de todos os países que têm mais condições. Tchau!